Sucita São Gonçalo! Boa noite! Estamos começando mais um episódio de Vida Indigesta. Eu sou Nina da Costa Reis. Eu sou o André Pelegrino. E vocês que acompanham a gente aí, vidinhas. Nós já somos 5 mil no YouTube. Já estamos dizendo isso pela 15ª vez. Não, não vou falar isso, né? Não, pelo amor de Deus. Talvez a 15ª, porque a partir da 16ª sejamos 10, sejamos 100, sejamos 20. Então, ativem os sininhos aqui para receber os nossos conteúdos, tá? E fica com a gente. Curte os nossos conteúdos, manda para os amigos, para muita gente curtir e a gente bater a marca dos 10K. Bora? Dos 10K para mais. Bora, vamos fazer um tantã então para bater esses 10K e dar esse axé. Bora? Axé. Junto com a gente, a gente tem aqui a nossa Crio. Por favor, apresentem-se. Eu queria começar dizendo aqui que é um absurdo dessa história de Coelhinho da Páscoa. Coelhinho da Páscoa é o caralho. O símbolo da Páscoa é a iguana, porra. Os meus ovos são muito mais férteis. Nós somos muito mais fogosas, calientes. Estou cansada dessa parada, de ficar dizendo que as iguanas são geladas. Chega dessa merda. Me dá meu cigarro. Ih, a réptil tabagista veio que veio. Ressuscita-me iguana. Nossa, ressuscitou aqui um negócio dentro de mim. Cara, vou dizer que meus ovos nessa Páscoa ficaram quentes. E ao lado dela, para equilibrar esta temperatura, vem ele, aquele cara que olhamos sempre sem sexapil. Papai. Boa noite. Boa noite, papito. Hoje o meu boa noite vai ser dividido, especialmente entre vocês dois. Eu queria, primeiro, queria dar boa noite para a Nina, por estar vestida de forma tão maravilhosa. Ai, papito. Parecendo um ovinho de Páscoa. Ai, papito, não fala assim. Ao mesmo tempo, temos ali do lado o André, representando o coelhinho da Páscoa. E apesar dos óculos, vocês não conseguem ver, mas os olhos vermelhos estão ali presentes. Sempre. De pelo branquinho, hein? Pelo branquinho e olhinhos vermelhos, eu sou o cu. Elinho. Elinho. Que não transa drogas. Que gracinha. E nós somos o Vida Indigesta. Boa noite, pessoal. Hoje a gente está aqui para falar de Páscoa. Mas não da Páscoa, né? Aquela Páscoa. Como é que a gente resolveu falar sobre esse tema, Dedé? Cara, a gente resolveu pegar a ressurreição como ponto de partida para essa jornada alucinada chamada vida. Que é indigesta para um cacete. Caralho. Para você, às vezes, até pensar na possibilidade de ressurgir. Com certeza. Quantas vezes não ressurgimos das cinzas, né? Quantas vezes? Quantas vezes a gente não teve aquele... Cara, eu posso começar contando uma história? Pode. Posso? Pode. Que vai trazer o tema de uma forma um pouco... Rude? É. Amarga? Triste? É. Down? Down. Ando tão down. Eu ando tão down. Então, eu... Cara, eu teve uma... Minha adolescência foi bem conturbada, né? Como já dissemos aqui. Caramba. Você tá sentindo isso. Bom. Falamos aqui sobre a adolescência conturbada. Conturbadíssima. Conturba. Conturbadíssima. E, cara, na adolescência teve... Cara, teve uma vez que eu entrei numa de beber vodka. Sei lá por quê. Comprei uma vodka meio mais ou menos. Não era nem vodka boa. Entrei numa de beber vodka pura. E fiquei, tipo, cinco dias seguidos bebendo vodka no gargalo. Entrei nessa. Eu era muito adolescente. E o problema era a vodka. O problema era... Acho que não era a vodka que não era tão pura. Talvez a adolescente fosse um pouco mais impura do que a vodka. Pois é. E aí, cara, no quinto dia de vodka, eu fui pro churrasco de um amigo meu. Hum, churrasco de amigo acaba com vidas. Cara, e aí, nesse churrasco, eu bebi o dia inteiro vodka, a tal da vodka. Um clássico, né? E aí, eu lembro que eu pegava a garrafa assim, ó. Levantava ela no alto e falava... Sábado sem fim. Sábado sem fim. Caralho, juro, essa cena é muito... Moleque, imagina eu com a garrafa na mão e sábado sem fim, aí ria, brindava e foda-se. Moleque, sábado sem fim. Cara, eu já passei por uma situação dessa de... Não, sábado sem fim. Minha ressaca durou sábado, domingo, segunda. Segunda eu falei, vou para o hospital. Moleque, foi tipo... Filho da puta do sábado sem fim, eu profetizei, eu pedi... Maldita Natasha. Maldita Natasha. Fui para o hospital com gastroenterite, não me orgulho dessa história, gostaria de dizer, porém vivi. E, cara, quero dizer que ressuscitei. Ressuscitaste? Ressuscitei, cara, ressuscitei. Ressuscitei legal. Caraca, que loucura. Foi uma das primeiras experiências, assim, de... Ressuscitação, Gonçalo. Inclusive, sabia que a Páscoa nasce por conta da história de uma pessoa que tomou um porre. Cara, que loucura. Loucura. A paixão de Nina Reis. A paixão pela voz que ela tá. Pela Natasha. Tem 17 anos e fugiu de casa. As sete... Agora eu entendo. Era Ana Paula, agora é Natasha. Usa o salto 15, saia de borracha. A minha história termina com eu perdido no meio das paineiras, tá ligado? Sério? Sério, eu fui com dois amigos. Estávamos num bar, bebendo, talvez, um líquido louro, alcoólico. Bebíamos, bebíamos sim. E aí um deles falou, tem um... Bebíamos sim. Tem um papelão no meu... Ih, caralho. Na minha carteira. Tô ligada. Tô ligada no papelão. E a gente bebeu... Papo de três cervejinhas. E aí começou, ah, duvido de você botar esse papelão. Bota um papelão embaixo da boca. Que louco botar um papelão na boca. Botamos papelão. Fomos parar. Queríamos ir pra um forró. De repente, a ideia de um forró. Aquela ideia de... Vamos pro forró. Lagoinha. Onde é que é? Lagoinha é no... Pô, no alto do Rio de Janeiro. É um clube... Do lado do Cristo, assim. Forró do... Famoso forró do Lagoinha. Pegamos um táxi. Fomos pra lá. Do nada, o cara começou a entrar nos buracos. Assim, lá em cima. Fomos parar no meio de um mato. E aí o cara começou a subir a rua. Falou assim, cara, eu não posso subir a rua. Tô passando mal. Sou... Sou... Epilético. Caralho. Aí a gente... Não, não, não. Beleza, beleza. Descema do carro. E aí, cara... A gente falou, não, o clube é ali na frente. A gente rodou, tipo, um quilômetro. Caralho. E não chegou em lugar nenhum. Caralho. E aí a gente... De repente, a gente se olhou e começou a... Riva, caralho. Derretendo. A gente vai morrer. A gente vai... Caralho. Aí surgiu um carro do nada. Anjos. Anjos. Iluminados. Anjos iluminados. Três doidões. Isso é Páscoa, é isso? É isso. E nos levaram de volta pra civilização ali embaixo, na Rua das Laranjeiras, onde terminamos bebendo mais algumas cervejas e... E voltando ao ponto de partida. E voltando ao ponto de partida. Entendi. Páscoa. Páscoa. Isso aí... Eu acredito. Eu acredito. Eu tenho acredito na... Eu acredito nesses miracles. É porque é o ano novo, né? É o ano novo. É o ano novo, exatamente. Porque, na verdade, a Páscoa, antigamente, essa era a data em que se comemorava o ano novo, né? O ano novo é uma data inventada. O 31 de dezembro é uma data inventada. É a chegada, né? É a chegada da primavera. Olha só. É a comemoração da chegada. Eu tenho uma primavera que é meio... Loucaça. Loucaça. Quando ela chega, a galera fala... Eita, tia Vera. Ih, tia Vera, não pode falar. Ih, não. Esquece. Falei, mas mantém. Mas tudo bem. Tudo bem. Um beijo pra tia Vera. Um dia eu conto uma história desse lado aí que é bom. Aguarde. Para de falar mal da tua tia. Irmã de papai. Papai protege essa ala da família. Desculpa. A outra ala ele trocaria por 500 mil, como a gente viu aqui. Quem não trocaria? Mas essa ala, a tia Vera, ele manteria. Aquela ele manteria. Mas a Páscoa, como todo ano novo, é um momento trágico de rever coisas. Que a gente fica naquela momento de nascer, renascer, nascer, renascer. Tu achas? Tu acha que a gente faz um balanceamento na Páscoa? Faz, faz. É o pós-carnaval, né? Tem gente que faz quarentena, né? Tem. É, bom. Quando a gente está numa situação dessa ainda na Questa Rede, o que você precisa fazer? Você olha pra você no espelho e diz o quê? Cara, eu, primeiramente, eu vou me delongar um pouco mais. Eu olho pra mim no espelho. Você está linda, pô. E eu falo. Se você não fala isso, você está errada. Eu olho pra mim no espelho e falo assim, você é uma guerreira. Você é? Bate no peito, guerreira. Bate no peito, está foda. Às vezes eu falo, Deus. Eu converso com Deus e falo, Deus, escolhe outra. Escolhe outra. Dá pra mim aí alguma coisa melhor assim. Estou cansada. Mas, geralmente, eu falo. Reage! Esse é o comum. Esse é o comum. A gente perguntou. Qual foi o pior ovo? que os nossos vidinhas tinham comido. Aí, cara, a pessoa respondeu. Do Cleiton, meu ex! Gênia. Gênia, ó. Esquece, porra. Gênia, gênia, gênia. Arrasou muito. Cleiton, melhore. Cleiton, goba, Cleiton. Melhore, melhore. Aí, cara, sinceramente, hein? Aí, Cleiton, chega aqui que eu topo comer seu ovo. Eita! Igual não quer provar. Quer provar. Mas você já pensou, qual será o número do ovo do Cleiton? Tá ligado? Caralho. Tá custando barato. Eu só sei que tá custando bem barato. Peraí. A gente precisa falar sobre isso. Quando você entra no mercado, aquele momento da páscoa, que são ovos, números, cara, testículos, numerados, nunca tinha parado pra pensar nisso. Qual será o tamanho do ovo do Cleiton? Mas, mas, não sei como é que é no universo masculino. Mas, assim, a gente que vê vários... Ovos? Não sei, Iguana. Tu não percebe a diferença dos ovos de páscoa? Num lindit. É, num lindit. Num feio, tia. Tem ovos mais especiais que outros. E tamanho no ovo é documento? Não. Tudo serve. Pode ser um ovo 12 ou um 38? Cara, olha, sinceramente, pra mim, assim, essa história de tamanho é documento é uma balaquice. Não, 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 não. Não tô falando da cenoura, coelha. Tô falando do ovo. Mas nos dois, nos dois casos, pra mim, é uma bobeira. É uma bobeira. Aí, a outra pessoa respondeu. Inhabenta de maracujá mofado. Tava doido de cogumelo. Uma delícia. Não entendi nada. Porque a pergunta foi. Qual foi o pior ovo que você já comeu? Aí, o camarada fala. Inhabenta de maracujá mofado. Mas, peraí, eu vou defender. Doido de cogumelo era uma delícia. Ele tava chapado e curtiu. Então, mas a pergunta foi qual foi o pior ovo que você já comeu. Mas ele foi uma delícia. É tipo a galera que toma o café do jacu. É ruim. Mas é bom. É tipo um epoclér. Epoclér. Aí, fizemos outra pergunta. Pras vidinhas. Que foi. Qual foi a mentira que seus pais mais te contaram? Que foi a pior mentira que seus pais contaram? Que viemos da cegonha. Ouviste essa? Eu nunca. Eu também nunca ouvi. Nunca. E nunca acreditaria. Sem querer. Parou de tal uma loucura esse programa. Vamos para o próximo quadro, então. Que? 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 Quis. Eu quis? Tu não quis? Eu quis? Tu querias? Tu quisestes? Nós quisemos. Nós quisemos, mas não deixaste acontecer. Mas não deixaste acontecer. Vamos para o quiz. Da iguana. Da iguana. Complete a frase. Complete a frase. Pego a cenoura do coelhinho e enfio no... Eita! Enfio onde, Dedé? Diz pra mim. Enfio onde? Cara, eu acho que eu enfio no... No nariz. No nariz? No nariz. Vai ficar com uma cenoura aqui. Não gosto de provocar espirro. Tenho esse vício. Ai, aí com cenoura vai ser show. Ai, que loucura, hein? Mas é grandona assim, né? Porra, caralho, moleque. Olha o nariz do pai. Foi radical, hein, moleque? Porra, forte. Porra, radicalizou. No nariz. Porra, maneiro. E você? Enfio onde? Cara, eu acho que eu pego a cenoura... A cenourinha do coelho? Pode ser aquela baby carrot. Aquela baby carrot. De uma picadela assim, ó. Nossa, como é que pica a cenourinha? Assim, ó. Nossa, nossa. Faça um bem bolado assim. Isso, Helena Rizzo. E dou na boquinha do coelho. Ai, que delícia. Coelhinho gosta de cenourinho, não gosta coelho? Pronto, acho que é isso que eu faço. E aí, Iguana? Mordi o ovo e disse. Isso aí foi o ovo mordido? Caralho, né? Prefira ver pilar, hein? Caralho, mordi o ovo e disse... Gema mole? Gema... Gema... Eu gosto de gema mole, tu gosta? Eu gosto. Como é que tu curte o seu ovo? Gema mole e gema mole? Aqueles de que ela chama poché. Poché? Poché. Que é durinha por fora e molinha por dentro. Molinha por dentro é um mix de ovo. Bora lá, Iguana. Tempero o bacalhau e sirvo com... Ovo. Tudo é ovo hoje. Tudo é ovo. Hoje eu estou na festa do ovo. Hoje eu não sei o que dizer. Eu estou agracendo e barbosa. Alimentada vazia. Ah, com o Belo passando protetor no teu... Proveador no seu testículo. Belo cuida bem de mim. O Belo, pô. Belo exemplo. Belo exemplo. Belo exemplo. Como é que é mesmo a pergunta? É sirvo o bacalhau com... Com. Ah, eu sirvo com molhinho à campanha. Ai. Ah, não? Eu sirvo o bacalhau com molhinho à campanha. Nossa. Molhinho à campanha não vem a servir? Vem. Tem tomate. Tem. Tem, ó. Tem... Pepino? Pepino. Pepino. É, ervinhas. Ervas. É. Molhinho à campanha. Curto ervas. Curto ervas. Churrasco de bacalhau. Churrasco de... Nossa, bacalhau com a lingui seta ali. Ah, bacalhau com a lingui seta ali, ó. Porra. Sai o bacalhau aí. Ah, chegou água. Chegou água. Chegou água. Lembrei do bacalhau da portuguesa. Temos mais alguma pergunta, Iguana? De olhos vermelhos, de pelo branquinho, orelha bem grande, eu sou. Dedé. É a minha primeira e única resposta, não poderia ser outra. Sim, sou eu. Fechamos o quiz? Fechamos? Eu quiz, da Iguana. Eu quiz. Eu quiz. Meu bem querer. Onde queres? Revolver. Cara, tem várias músicas junto. Caraca, querer é, querer é, todo mundo queres. Quem não quer? Eu quiz. Eu quiz. Eu quiz. Eu quiz. Eu quiz a Iguana quizou. Então, vamos para onde agora, Dedé? Ah, já sei para onde vamos. Para onde vamos. Vamos para o... Que isso, Dona Célia? Que isso, Dona Célia? Dona Célia, que isso? Dona Célia, que isso? Dona Célia me dá vontade de fazer assim, ó, batendo a perna. Que isso, Dona Célia? Aí sempre me dá vontade de falar mais alguma coisa. Geralmente alguma coisa tipo, eu pago meu quarto em dia, Dona Célia, eu posso trazer quem eu quiser. Deixa de ser ranzinza, botar esse dedo em rixe. Ah, mulher, tá muito amargurada, Dona Célia. Que isso? E hoje no Que Isso, Dona Célia, a gente recebeu uma mensagem maravilhosa de uma vidinha que acompanha a gente há um tempão e que estava louca para mandar uma mensagem para a gente. E eu vou botar aqui para a gente ouvir. Vamos. Está preparada? Nunca mais. Oi, pessoal. Tudo bem, que gesta? Aqui é a Ana de Leopoldina, Minas Gerais. Tudo bem com vocês? Pessoal, primeiro, queria parabenizar pelos 5 mil que somos vidinhas. Estou muito feliz de ser dessa comunidade com vocês, viu? Então, olha, eu queria uma ajuda de vocês aqui nesse quadro, que é o seguinte, sabem como é que é, né? Festinha de família, Páscoa, reúne família toda, primos, todo mundo, né? Só que esse ano, a Páscoa, vai cair no mesmo dia de bodas dos meus avós. E aí meu avô preparou uma surpresinha para minha avó, comprou uma aliancinha, né? Para renovar os votos. E eu e meu avô, a gente tinha preparado uma surpresa também, e a gente conseguia um coelho, pegou um coelho aqui de perto, de um moço que cria coelho aqui, e a gente ia fazer o coelho entrar, no meio da festinha da Páscoa. Mas vocês não vão acreditar, pessoal. O coelho comeu as alianças do meu avô, que ele tinha preparado para fazer essa surpresinha, e agora o coelho está lá com a aliança dentro dele, não para de enxar. Agora ele está virando um malão, pessoal. Não sei o que fazer. Para completar essa história, meu irmão mais novo, Rogerinho, que ficou apaixonado pelo coelho, que fica chamando o coelho de para lá e para cá, de quica, quica, quica. Está apaixonado. Se não faz por ele, eu já teria matado esse coelho. Desculpa falar, mas eu teria matado esse coelho, porque ele deve estar sofrendo, uai. Olha, toda hora que ele faz cocô, eu fico rezando para sair essa aliança, para ele acabar com esse sofrimento, uai. Só que não está saindo de jeito nenhum. Uai, ele está enxando, 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 está parecendo um burdog, sabe aquele cachorrinho? Ô, gente, o que eu faço, gente? Estou nervosa com isso demais. Me ajuda, pelo amor de Deus. Me ajuda, não sei o que eu faço. Como é que eu vou explicar para os meus avós que a aliança está comendo pelo coelho? Como é que eu vou levar isso para um almoço de família, que vai parecer uma coisa divertida? Pode ajudar eu aí, gente? Pelo amor de Deus. Ai, tadinha. Cara. Que doideira, hein? Cara, mas é... Nossa, que situação. Que situação. Cara, o que você faria nessa situação, Nina? Cara, que doideira. Urra. Que loucura. O coelho foi lá e comeu a aliança de 50 anos. Porra, isso é... Cara. Caralho, que loucura. Mas posso falar uma parada que ele podia fazer? Hã? Eu... Você pode fazer duas coisas. Hã? Me desculpe, Luiz Amel. Luiz Amel que me perdoe. Porque choras, Luiz Amel. Porque choras, Luiz Amel. Mas, pô, que belo prato pode ser comer um coelho? Matarias o coelho. Matarias o coelho. Um jantar. Mas, cara, sabe o que eu acho que eu faria de uma... Assim, eu acho que eu... O que que faz coelho cagar? O que que faz coelho cagar, moleque? Eu ia injetar alguma coisa que faz, sei lá, supositório. A sua ideia é a lá, tarantino, sei lá. A tarantino, mas... Eu vejo o coelho tipo... Essa era a parte que eu acho que a Luiz Amel ia curtir do coelho. Marcos, isso não é Páscoa Feliz. Isso não é Páscoa Feliz, tipo, entendeu? Com o avô entrando, tá ligado? Porra. Mas, Miguel? Isso, porra! Mas eu acho que eu matava o coelho, servia o coelho e... E fingia que nada aconteceu. Nada aconteceu. E falava, vovô, aqui, ó, a sua aliança, consegui resgatar. Cadê o cabinho, o coelho? Morreu. E o Rogerinho, irmão, que tava felizão, quica, 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 quica? Cara, ia chorar. Ia chorar. Acontece isso muito, né? De bichos serem empurrados. Trauminhas, né? Trauminhas. Traumas dão limite, limites educam. E a vida... Certo. Bom, então tá. Então, já que seguimos aí com essa opção de servir o coelho ou fazer o coelho cagar, 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 cagar. Então, depois dessas grandes opções que demos para a nossa querida Regina, lá de Leopoldino, Minas Gerais, vamos, então, para o nosso quadro final dessa Páscoa. Hora de brigar em família. Na hora do fight, queremos sangue, queremos sangue. Não, não queremos, não. Brincadeira, é brincadeira, gente. É brincadeira. Só o sangue de Cristo. Amém. Amém. Ó, então... Ressuscita, ressuscita. Caraca. Será que ficou uma galera, tipo, ao redor? Ressuscita, ressuscita. Ressuscita. Cara, se eu fosse amiga de Cristo, eu faria isso. E aí ele levanta e dizia, tava zoando, galera. Tava saqueirando o cochilo. E aí, porra. Podia acontecer. Tava chapado. Bebi pra caralho. Caralho. Aquela ceia foi foda. Cara, então, vamos agora para um quadro novo. Qual é o quadro? Não sabes? Não é? Não sabes? Não, é a Mona Lisa de Da Vinci? Não é. Não, hoje temos o quadro do Picasso. Não, não temos o quadro do Picasso. Já que é Páscoa, a gente vai fazer um quadro que é o seguinte. A gente vai experimentar. A gente vai experimentar várias marcas de chocolate, sem saber quais são. Nossa. Topa botar coisinhas na sua boca sem saber o que é? Desculpa, papai. Hoje eu vou para espiaca. Sim, caralho. Se preparou, se preparou. Tô preparado, pô. Tem que fazer, ó. Sabe como é que se prepara? Fazendo... Fazendo... Coloca, 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 coloca. Entendeu? Tô pronto. Tá pronto? Preparou a gargantinha? Tudo certo? Perfeito. Então, a gente vai agora... Como é que vai ser? A gente vai ter aqui algum chocolate, que a gente não vai saber a marca, não vai saber quais são. E a iguana vai dar na nossa boquinha... Olha, a iguana de corpo presente. De corpo presente. Não, só mãozinha presente. É. Vai dar na nossa boquinha o chocolatinho. E a gente vai ter que dizer qual é o mais barato, depois, depois, até chegar no mais caro. Mais caro, não... Não afetivamente. Não em valor afetivo. Valor de mercado. De mercado. É. Isso aí. Mercante. Mercante. Mercantil. Mercantil. Mercantola. 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 Tá preparado? Não, mas vambora. 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 Então vambora. Então vamos para o novo quadro. Então, pra começar esse quadro, eu gostaria de cantar uma música pra você. Por favor. Doce, doce, doce. A vida é um doce, vida é meu. Então, nós temos que adivinhar aqui, Dedé, meu dengue. Qual é o chocolate? A gente tem cinco tipos de chocolate, tá? Tem um que é baratex. Mega baratinho. Baratinho? Baratex. Baratinho quanto? Custa tipo 1,50. Baratinho. Baratinho. Aí tem outro que custa 5 e pouco, outro que custa 7 e pouco, outro que custa 20 e poucos e outro que custa 30. Subiu o sarrafo. Subiu o sarrafo. Então a gente vai ter que descobrir, sendo que um deles é belga, o outro é suíço e os outros são marcas brasileiras. Marcas nacionais. Marcas nacionais. E a gente vai ter que descobrir só no tato da língua. Vulgo paladar. Vulgo paladar. Qual é? Qual? Qual é qual? Show. Começando de onde pra onde? Começando daqui pra cá, né? Tá bom. Então vamos ao primeiro chocolê. Vou pegar aqui um pouquinho. Será que a gente faz assim, ó? Assim, ó. Meio jacã, tá ligado? Meio jacã. Oh, quero chocolate. Vou botar o chocolate. Você põe na sua boquinha e você põe na minha? Ah, é gostoso assim, né? Pode ser? Isso aqui, ó. Não sei se é amor. Hum, quero mais um pouquinho. Quer? Uhum. Bota uma mãozinha recheada. Espera aí. É, uma mãozinha gostosa. Espera aí. Eu quero tentar também. Cara, eu acho que isso aqui não é muito caro, não. Não. Pra mim isso é 5 reais. Isso, pra mim é tipo 5 reais. Tem gosto de gordura hidrogenada e... É, isso é 5 reais. Vou botar. Isso pra mim não custa caro, não. Não, isso pra mim custa 5 reais. 5 reais. 5 reais. Tem um gosto mais popular. Tem. Tem uma entrega mais... Tem, uma entrega assim... Açucarada. Dá pra comprar. Dá pra comprar. Dá pra comprar. Então isso tá tipo aqui, assim? Isso tá tipo aqui. Aqui. É. Ok. É, vamos fazer assim, ó. Isso tá tipo aqui, né? Porque isso aqui ainda vai ser feito. Ah, beleza. Boa, boa. Beleza. Então vamos pro próximo, né? Vamos pro próximo. Isso é caro. Isso deita na boca. Cara, põe mais um pouquinho aqui. Isso deita na boca. Nossa, isso... Posso te dizer? Isso é um orgasminho. Isso aqui é caro. Isso é caro. A gente não tem nem como tirar a prova depois. Você dá vontade de fazer assim, ó. Sabe? Sabe? Eu acho que isso tá... Isso tá aqui. Isso tá aqui. Isso tá aqui. Ou aqui. Vamos ver, né? Acho que tá aqui. Eu vou botar aqui. Eu não sei o que tem por aí. Não tá. Isso aqui. Vamos. Cara. Isso é caro. Você acha? Ele tem um... Eu vou comer mais um pouco pra saber. Ele tem um negócio. Ele tem um negócio. Ele tá me pegando aqui atrás, ó. Tá me pegando aqui atrás. Tem um retro gostinho. Mas ele tem um gosto marcante. Esse pra mim... Não é caro. Isso não é caro. Mas é bom. É gostoso. É gostoso demais. Isso aqui é... Isso aqui é... Se é popular... Isso aqui é caro, isso? Se é popular, é fina flor. É fina flor isso aqui. Coisa gostosa. Eu tenho um gosto de... Isso vai bem com café. Ó. Isso é bom. Tá por aqui mesmo. Isso vai bem com café. Você acha que é barato ou é caro? Eu acho que é barato pra ir bem com café. Sabe o que você me lembrou? Falar real, real, real. Isso pra mim não é caro. Sabe por quê? Isso me lembrou aquelas... Tá ligado aquela moedinha? Ou aquele cigarrinho que a gente comia quando era criança? Caraca. Pode crer o cigarrinho do Pelé. Tá ligado? O cigarrinho do Pelé que tinha. Pode crer o aguarda-chuvinha da Belo. É, que era tipo chocolate ruim, mas a gente amava quando era criança. Isso me lembrou. Me ganhou nesse comentário. Lembrou o Sete Belo. Isso aqui eu acho que tá bem... Encaminhado, tá encaminhado. Tá encaminhado. Vamos por esse aqui. Eu sou muito atolado pra ter sexo, é pelo... Tu tá com dificuldade, eu tô sentindo. É melhor a gente botar cada um na tua boca porque tu tá com dificuldade. Tá difícil de aceitar a minha vida. Nossa, isso é gostoso, hein? Você não achou gostoso? Isso é barato. Mas tu tem problema com coisa barata? Não, eu acho tudo uma delícia. Eu queria me lambuzar inteira nesses todos. Eu comeria tudo. Aliás, estamos devorando, né? Não. Eu botaria assim, ó. No seu corpinho, o lamberinho inteiro. Do coelhinho? É. Bora. Pô, eu falaria, vem cá, meu coelhinho. Deixa eu provar teu ovo. Aí botaria assim, bota. Entendeu? Pra cá ou pra cá? Pra cá. Então, acho que estamos bem aqui, assim, na ordem. Deixa eu provar isso aqui, meu coelhinho. Deixa eu provar, é uma ótima desculpa, né? Tá amando comer, tá amando comer. Eu tô amando comer. Então, vamos pro último ali. Eu faria até assim, ó. Não? Não? Meterias, meterias, meterias. Queres ou não queres? Queres. Esse aqui é assim. E talvez esse fique aqui. Vamos ver como é que é. Tirei um pouco. Fica caro. Isso é caríssimo. Isso aqui é caríssimo. Isso tem gosto de sonho. Isso aqui tem gosto de sonho erótico. Sonho erótico, é. Isso aqui tem gosto, moleque. Pode botar aí, pode cravar. Pode cravar aqui. Não, não vou deixar isso sobrar. Isso aqui tem gosto de sonho erótico. Cara, acho que a gente cravou, tá? Cara, eu acho que a gente gabaritou legal, sabe? Cravamos. Entendo de chocolate. Isso aqui eu não quero acordar nunca mais de sonho. Eu quero dormir pra sempre. Nossa. Imagina a gente fazendo um Dami o Vagabundo com esse chocolate aqui, ó. Com barato, cara. Não dá, cara. Não dá, entendeu? É revoltante, é revoltante. Porra, papai. Respeita. É, cara. Vamos ao resultado? Vamos. É o que resta pra nós. Como é padrão nesse programa? Nossa, começou assim, papi. Nós temos aqui o resultado em nossas mãos e, surpreendentemente, vocês foram muito bem. Foram bem até ficar caro. Como vocês não conhecem, como não tem isso em casa, vocês normalmente confundem. A gente só conhece o que é barato, cara. Ainda assim, vocês foram melhor do que da última vez. Vocês acertaram três. Para, 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 para. A gente pode fazer isso aqui, ó? Não. Pode? Para de jogar com regulamento embaixo do braço. Papito, tu não deixa a gente nem dar beijinho na boca, pô. A gente não pode dar uma roubadinha no jogo. Volta esse B pra onde eu é. Acho que era isso, moleque. Acho que foi isso aqui que a gente... De fato, foi isso que pegou vocês hoje. Foi exatamente isso? É o chocolate que vocês não estão acostumados. O que custa, de fato, muito mais caro. É porque, cara, é porque é isso, entendeu? Sabe o que acontece? Sabe o que acontece? A gente é uma delicinha, nós dois. Mas a gente é barato. A gente é barato. A gente é vigarista, entendeu? Pô, marquinha é aquela que vai no bolso. É vigarista. É, ó, a gente tá podendo com a gente, entendeu? Mas vale a gente dizer uma coisa que é muito importante, que é o chocolate é muito bom, né? Todos. Todos são muito bons. Então, se você tá tendo aquela pasta com chocolate, que é um pouco mais barato, se delicie, porque é delicioso. Até o de um real a gente devorou. Todos são muito gostosinhos. Mas acho que quando a gente tiver patrocínio, a gente vai saber acertar a parte de cá. Eu acho. Um patrocínio? Um patrocínio, cara. Duvido em licença. Ah, pô, patrocina a gente, galera. Ó, chega aí. É. Chega aí. Então é isso. Então é isso. Acabou. Essas escorcidas, a bola rola, Copa do Bundo. É isso. Páscoa. Mas, cara, acho que a gente foi bem 7 a 1, hein? Tu acha que hoje foi 7 a 1? Ah, eu achei 7 a 1. Você não achou, não? Não. Tu achou que a gente tomou de lavada? Não. Como é que tu acha que foi o placar desse jogo? Era apenas um menino. Era apenas um menino. Eu acho que hoje vencemos. Foi, 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 foi ele. Vencemos, vencemos. Vencemos. Unidos venceremos? Unidos venceremos, sempre. Unidos venceremos. Voltar pra lá. Papitô, papitô. Faz o seguinte, sobe aí os créditos, que eu vou só pegar esse restinho aqui, ó. Vou dar aqui na boquinha do meu coelhinho, sabe? O que é coelhinho? Vem coelhinho. Ai, que delícia. Olha que delícia, gente. Você vai ficar aí se deliciando. Aqui, ó. Mais um restinho aqui, coelhinho, ó. Hummm. Enganei, enganei. Caralho, moleque, não sobrou nada, né? Eu falei pra você não usar droga? Caralho, tu demorou. Larica. Tá de Larica? Tá com Larica. Tá com Larica brava. Tô com Larica forte.